Galera, a gente tá aqui no maior papo aqui nós três, né? É o seu Cício, o Dema e o seu Abdiar. Era cara de um saco bonito na bola. Quem? Eu, seu Cício. Seu Cício? Eu era uma satara que rodava a cabeça, rodava com cima da cabeça assim, com um amarão. Era jogador também, ele era, né? Era jogador também, era o Dema. Eu não sabia. O Dema, você era respeitado com o seu Cício, mas queria ser melhor, todos os dois queriam ser melhor que eu hoje. Não, 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 não. Correu os dois. Corria que passava uns momentos na carreira. E era? Quem era? Quem? O senhor e os Nau, não, não. Era na carreira daquela, não era não, 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 não. Corria muito, é? Corria. Aí eu também não tava lá, não. Aí o Dema jogou onde, seu Cício? Tu encontrou ele lá onde, jogando onde? O pai levou ali o meu. Hã? Era perto de Palmeira dos Indos. Era de Palmeira dos Indos. Era naqueles cantos, por ali. É, era. Do outro lado. Do outro lado. É outro mundo. Quase já do outro lado. É outro mundo, é? É. Palmeira dos Indos é perto. O cara pensa que é perto de aqui, né? E é. Tem Palmeira, aí tem... Aqui tem Palmeira, aí lá tem Palmeira dos Indos. É. É longe. É outro mundo. Tem São Paulo, que é ali perto de Jaquim Gomes. Mas tem outro São Paulo. Tem o São Paulo lá. E é. Mas aí tá falando naquele São Paulo lá de fora. O senhor jogou mais salsiça também, vim? Jogava. Mão salsiça, né? Jogava uma buia que não era mole. O senhor disse... Hein? Aí o senhor se disseram o que? Tomava conta do que, vim? Tomava conta de... Quatorze... É. Era muito... Quarenta e sete mulheres, né? Quarenta e sete mulheres. Ele medindo conta, né? Era o jeito. Era o jeito. Tomava conta conta. Tinha que deixar a joga do dia, manda ele jogar. E teve um dia, teve um dia, que aguentou assim, vim, assim, vim. E os homens, os homens, os homens, medindo conta, os homens deram, se desconfiaram, bateram em cima do seu xixiça, que era em cima, e em cima, todo dia. Os homens desconfiou? Os homens desconfiou e bateram em cima do seu xixiça, que era lá e cá, lá e aí eles... Mas sempre aguentaram. Mas daqueles tempos pra trás, levaram cada uma, que não era mole. Assim que eu ficava dizendo. Ele tá dizendo que não tava... Eu também não. O senhor tava, o senhor tá contando a história? Não, mas eu não vi não, foi que não disseram. E foi? Mas o cara, mas a gente quando passou ontem ali, o cara disse, o senhor levou cada uma naquele tempo. Não levei não. Agora, o Dema, o Dema, veja só, já vivia assim com o rosto todo enviado, né? Hoje em dia não tem uma prega. É, Dema? Porque o cara... É, Dema? Tem mais nenhuma prega? No rosto, rapaz, é no rosto. Eu não conto, não. Ô, Dema. Ele já quer, ó, já quer se levantar. Ele já quer se levantar, o bicho é... Já. Não se levanta, não. O Dema é certo. É certo. Ele conta cada uma história bonita danada no tempo pra trás, viu? Ô, ô, ô. Ô, seu Abidio, o senhor tá dizendo que na casa do senhor, o moral é do senhor? Eu não, eu não quero, não. Hein? Eu não quero de jeito nenhum pra ele, não. Se você disser, deixa o homem aí, deixa o homem aí, deixa ele entrar, né? Eu... Deixa ele entrar? Oxi, vai deixar ele entrar, seu Abidio? Vai deixar ele ficar, rapaz. Ah, pai. Que negócio é isso, amigo? O homem tá aqui, se o cara abrir a porta, ele entra mesmo. O bem que o senhor disse que a porta de cozinha velha do senhor... O senhor bem que disse que a porta de cozinha velha do senhor tava quebrada, não foi? Só quer entrar por a porta da cozinha. Não, eu deixo ele entrar, eu deixo ele entrar. Que negócio é esse, Abidio? Só quer entrar na porta da cozinha. E é? Porque não entra por a frente, né, rapaz? Por isso que... Ele tá tudo errado, tá tudo errado. Por isso que o senhor disse que a porta de cozinha do senhor tava quebrada, não foi? Quebrada logo o coloque. Fazer uma coisa dessa com o homem dirigido, né? É, não é? Poxa, ele não fazia isso, não. Deixava a porta do cara do jeito que tava. Mas o quê? O pai fazia isso comigo e o Dema logo com o pai e o filho, rapaz. O senhor, o senhor tá dizendo, o senhor é o Diaco mais velho e o Dema é o Diaco mais novo. Mais novo, agora ele tomou conta. Tomou conta, hein? Poxa, com o Diaco mais... O mais velho que tem agora é ele, da família. Não, sinceramente, sinceramente eu não tinha descobrido ainda. Eu não sabia que o senhor era sincero jogador, não. Eu que jogava uma bola que não era. Eu pegava de duas. Mas o quê? Era bola, rapaz, não era outra coisa, não. Vai pra onde, Sabe-Dia? Tô espiando aqui a menina de bicicleta ali, ó. Ela tá chorando, a mãe tá ali, a mãe dela. Não dá certo, não. Dá não, né? Pra fazer uma coisa dessa, né? Hum. Se ele entrasse na porta do carinho, ninguém visse, ainda era um lado, né? Sabe-Dia que tá querendo beijar o Dema. Tá querendo beijar. Avisa ela. O povo tá vendo. Diga aí que povo tá vendo. É. Quando o bebê vê isso, ele corre. E é? É isso mesmo. É o bebê. O bebê é a gente boa. É um caboclo maco. Já vai a dor e forte. Eu já vou, seu Bidão. Eu já vou, seu Bidão. Eu já vou, seu Cicci. Já vai, já vai, seu Cicci. Fui embora. Hein? Não tá andando agora não, velho. Não tá andando. Não conhece uma história de jogador. Você é um homem, seu Bidão. Eu sou homem, eu sou um velho. Galera, olha, o papo aqui sempre é bom, galera. Toda tarde, às vezes, eu pra cá com o seu Bidinho. O papo é bom, né, seu Bidinho? É bom, é bom. É bom, nós contamos muito o negócio. É. É bom, né? E lá vai o jogador. O jogador foi embora. É. Ele não é bom, né? Né? É. De jeito de boa. Mas é bom não falar que lido, né? Que é? É. Deixa ele quieto. Deixa o meu bebê quieto. Né, bebê? É, o bebê é muito forte. Ele tá doente. Bebê é um cava macho. Tá doente, bebê? Tá doente, não pode ir pro partinho, não. E aí? Nem no clavô. Ok. Já tá meu nome na lista, pro cantar Jó. Oi. Oi, tá vendo? A cantora de Jó, tá vendo? A cantora de Jó. Conta menino. Tá vendo, seu Bidinho? Tá feio. Galera, se inscreve no canal, Explorando o Nosso Nordeste. Foi um papinho bom aqui, aí. Chegou o Seu Cícero. E... Chegou o Seu Cícero, Dema e Seu Abidia. Seu Abidia? A gente descobriu que ele era jogador, tá vendo? Não, eu nunca sabia. Nunca sabia. Tá vendo? Se eu não estivesse aqui hoje, eu não ia descobrir que o Seu Cícero era jogador. Ah, pai. Irmão do vereador, né? Irmão do vereador. Tá vendo? Que coisa, né? Não, foi uma descoberta boa aqui no Parque do Camaragíbe. Descoberta boa, descobriu. Qualquer coisa eu lhe cubro também, né, São Paulo? Mas depois eu lhe comunico. Valeu, galera. Se inscreve no canal, Explorando o Nacional. O Seu Abidia, manda um abraço bem forte pra todo mundo que tá assistindo a gente. Um abraço pra vocês todos que tão ouvindo a gente aqui conversando. Um abraço pra todos eles. E se inscreva aí, se inscreva aí no canal pra gente. E dá o like, né? Dá o like. O Seu Abidia, galera, disse que mexeram na portinha dele e ele hoje... Não foi, Seu Abidia? Foi. Tava despejando, velho. Um coisinho. O cara fazia uma coisa dessa. Um homem já de idade que nem eu. Eu não respeito mais ninguém por aqui. Mas o quê? Quebraram até a roda da carroça. Da carroça, né? Foi. O Seu Abidia, quando ele vem, lasca o senhor, o senhor fica... Meio coisado, rapaz. É, né? O cara comendo certa desinteria, dá uma carne de poico danada e o cara sai ajeitando, ajeitando, ó. Vai dando, né? Vai dando, vai dando. Meio ruim, né? É daqueles caras que fica ruim mesmo. Não, agora eu vi que é por isso que o senhor disse que a porta de cozinha tava quebrada, né? Quebrada, quebraram. Quebraram ela, não foi? Quebraram. Lascaram a porta de cozinha da senhora. Calma, não deixa uma prega, rapaz. No rosto do cara, né? No rosto, né? É no outro conto, não. Falei, galera. Se inscreve no canal, Explorando Nosso Nordeste. É, Explorando Nosso Nordeste. Esse é o Nosso Nordeste, galera. Esse é o nosso... É nosso dia-a-dia aqui no Nordeste, no interior. A vida no interior é boa demais. Né, Sr. Abdião? É isso mesmo. Outro dia eu vou tocar um violão bem bonzão aí pra vocês ouvirem o que é seresta. O homem que mais toca no violão, esse é o meu violão, galera. É um jegue lá na fazenda. Na fazenda, é. É um jegue lá na fazenda.